4 coisas que você costureira precisa fazer em sua máquina de costura, mas não faz Olá pessoal, me chamo Rodrigo Rodói e hoje vamos falar sobre essas 4 coisas que na verdade é muito, muito importante, mas por algum motivo, talvez por falta de conhecimento falta de tempo, acaba não fazendo e é preciso fazer aqui vamos falar tanto de máquina de costura industrial, você vai poder aplicar isso nela mas também você vai poder aplicar nas máquinas de costura doméstica então ambas as máquinas você vai conseguir aplicar, tá bom? Lembrando pessoal, caso você deseje aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso pra você ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área é muito simples, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá pro nosso site tá bom? Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo Muito bem pessoal, eu estou aqui com o meu quadro, estou aqui com uma canetinha que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, pra vocês anotando o que vocês precisam fazer que não fazem, tá bom? Então lembrando que a última é bem extremamente importante, mas que acaba muitas pessoas não fazendo a primeira talvez você até faz de vez em quando, mas coloca nos comentários se você faz ou não, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira dica que você precisa fazer em sua máquina de costura que às vezes você não faz é isso aqui, ó Minha letra não é tão bonita Mas dá pra entender, né? Limpeza pessoal, isso mesmo Ó, é incrível, é incrível quantas costureiras hoje em dia não fazem a limpeza de sua máquina de costura Quando eu falo limpeza pessoal, estou falando ali a limpeza tanto ali na parte onde fica a lançadeira aonde fica ali os dentinhos, a caixa de bobina e não importa se é doméstico ou industrial, você precisa fazer isso porque por causa disso a máquina trava Ora, sinceramente, quantas e quantas vezes eu não já fui na casa de um cliente chegando lá, simplesmente a máquina estava travada porque era sujeira era sujeira ali na parte da lançadeira e por causa disso a máquina ficava travada Então pessoal, faça a limpeza frequente por exemplo, se você tem o hábito de costurar aí o dia inteiro então no final do dia, faça a limpeza da máquina ou quando você vai começar o dia, se faz a limpeza da máquina isso é muito bom Se você já costura de vez em quando talvez uma máquina de costura doméstica então faça pelo menos uma vez por semana essa limpeza aí que pode ter certeza que sua máquina vai agradecer bastante Agora, a segunda coisa que você talvez que você precisa fazer mas acaba não fazendo é essa daqui Lubrificação Essa é a segunda coisa pessoal que muitas costureiras não fazem e por causa disso a máquina começa a apresentar muito problema Por exemplo, vamos falar um pouquinho de máquina de costura industrial Se você tem uma máquina de costura industrial então é importante você pelo menos verificar como que está ali a questão do óleo Por exemplo, se o óleo estiver sujo, se estiver baixo é importante você fazer essa substituição Uma coisa que eu vejo que infelizmente alguns fazem é assim O óleo pode estar sujo, pode estar horrível ele já está até amarelo mas ele está baixo O que a pessoa vai e faz? Para poder economizar ela vai e coloca óleo ela abastece ali em vez de trocar aquele óleo fazer uma limpeza ali no cárter e acaba apresentando um problema Por quê? Aquela sujeira ela vai subir às vezes para a máquina de costura ou vai tampar ali a bombinha da máquina e por causa disso a máquina não vai receber lubrificação suficiente Então normalmente eu indico pessoal a cada, olha aqui ó a cada seis seis meses a cada seis meses você fazer isso porque quando você faz isso a cada seis meses faz a troca de óleo sua máquina também vai agradecer No caso se a máquina de costura for doméstica você não só vai utilizar óleo você vai utilizar uma outra coisa que nós chamamos de vamos lá opa graxa tá pessoal? E você vai ter que abrir sua máquina e colocar óleo e também graxa Na questão de máquina de costura doméstica se você não usa com tanta frequência aí não precisa ser seis meses porque ela é mais complicadinha você tem que desmontar algumas partes dela aí eu indico você fazer pelo menos a cada sete meses ou oito meses tá bom? Então isso é muito importante Então ó o segundo ponto que você deve fazer costureira e não faz é a lubrificação Agora vamos falar sobre o terceiro ponto Esse terceiro ponto pessoal é incrível é incrível e tenho certeza que vocês vão acordar comigo aqui ó vamos lá verificação das peças verificação das peças da máquina de costura como assim Rodrigo verificação das peças? Pessoal muitos acabam deixando na mão de um técnico para verificar se as peças estão ruins ou não no entanto você mesmo costureira pode fazer isso por exemplo como que está a sua caixa de bobina ela está boa? está enferrujada? ela já está danificada? então se já está com este problema por exemplo já está enferrujada faz a verificação faz a troca antes que dê o problema sua chapa da agulha como está? já está danificada? já está quebrada? já está com problema? gasta? então é uma verificação que você está fazendo das peças e vai efetuar a troca sua correia como que está? a correia está boa? em boas condições? ou já está saindo fiapos dela? já está sendo danificada? e assim por diante? pessoal é muito importante vocês fazerem as verificações das peças de sua máquina de costura então tem várias peças que você precisa verificar como eu falei algumas como a correia como até mesmo o calcador pode ser os dentinhos a chapa da agulha a caixa de bobina a lançadeira se for overlock looper e por aí vai então é importante você fazer essas verificações porque quando você faz essa verificação aí nós entramos no último no último motivo no último ponto que você precisa fazer vamos imaginar que você foi faz a limpeza faz a lubrificação verifica as peças aí vem o último que é o mais importante que é engraçado que muitos não fazem vamos imaginar que você vê você vai lá e olha você olha que a peça está com problema você vê que sua chapa da agulha já está toda danificada mas o que acontece isso aqui as pessoas não trocam então o que você precisa fazer trocar as peças trocar trocar as peças é incrível é sinceramente é poucas pessoas que fazem isso coloca aqui nos comentários se você faz isso se você troca as peças que você já vê que está danificada olha eu já fui em imagem de costura que a chapa da agulha estava horrível que a caixa de bobina estava toda enferrujada a pessoa sabia que estava com problema é algo visível você consegue ver aquilo mas não trocava por que não trocar aí a máquina de costura apresenta problema e quando ela apresenta problema é por causa das peças e você paga um mecânico para poder na sua casa e ele simplesmente fala vai pegar trocar as peças e vai te cobrar um valor que você poderia ter evitado então pessoal essas são as quatro coisas que você costureira precisa fazer mas infelizmente não faz beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça se inscreva no canal dá uma força para nós que vocês ajudam bastante um forte abraço e até os próximos dias até os próximos dias Obrigado.